E aí, você tendo esse rendimento muito bom, como a gente comentou, você teve um reconhecimento que é um dos maiores sonhos dos atletas também, que é bola de ouro, bola de prata, esse tipo de reconhecimento que você teve como lateral direito, foi pela placar. Como que foi esse momento para você? Você estava imaginando que era possível que você podia chegar lá naquele momento? Eu sabia que eu estava bem, porque nos treinamentos você sente, você está bem, você está levinho, voando baixo, com habilidade, com um grupo bom do seu lado, né, que com um time bom você joga bem, né, aquele time da época dos anos 90. Nossa, é sem comparação, né. Você tem facilidade de jogar. Então, ali não, eu não esperava. Teve uma época que o Vitor, lateral direito, machucou o joelho, em 94, porque eu tive a oportunidade de jogar mais tempo na posição. Aí o Cafu foi para o meio e eu continuei na lateral. Aí eu tive essa oportunidade e consegui jogar o ano inteiro. Aí eu via os caras falando, ó, Pavão, você está cotado aí para ganhar a bola de prata, porque quem vota é os caras da imprensa, né. Então, um ia falar, outro também, mas eu não acreditava, não. É difícil, não vou ganhar essa bola de prata. Aí, todo jogo era melhor em campo, ganhava aqueles prêmios, né. Aí foi indo, foi indo, de repente, os caras falavam, Pavão, acho que você vai ganhar realmente, vai ganhar a bola de prata. O Tele Santana também concordou, né. E foi uma surpresa imensa, assim. Nossa. E um troféu que eu guardo com muito carinho até hoje, porque não foi fácil ganhar. Um pela dificuldade, que os jogadores eram muito bons, e outro porque quem estava na minha posição era o Vitor e o Cafu. Então, era quase impossível de ganhar. É, mas com o seu sucesso na posição, o Cafu também brilhou ali no meio, né. Montou um esquema perfeito. O Tele Santana, ele era tão inteligente que ele colocou uma época, eu e o Cafu, na mesma posição na lateral. Porque quem apoiava, primeiro, voltava pelo meio de campo, marcando. Aí, ele voltava pra lateral, e quem apoiava era eu. Então, ele fazia esse rodízio, que ninguém faz e ninguém entendia, e a gente enganava adversário, né. Porque uma hora era eu, outra hora era ele. Então, a gente fazia esse rodízio de... Eles não sabiam quem marcar direito. Isso. O Tele Santana era incrível, assim. Ele tinha uma sacada? Tinha, muito. Geniais. Que saudade, né, da época do Tele. Que saudade, né.